Pessoal sejam bem vindos ao FUTBALL CARDS PORTUGAL e hoje temos um vídeo de mail day para vocês e algo que nos chegou aqui da Polónia e como vocês poderão ouvir na descrição do vídeo temos FIFA 365 ADRAN XL. Muito bem pessoal deixem aquele like que é muito importante para o vídeo continuar a crescer e para me dar aquela motivação extra vocês já sabem como é que é e então sem mais delongas vou mostrar aqui o vídeo será um vídeo apenas para mostrar como ficou e nos vídeos posteriores então abrirei tudo o que veio neste mail day. Muito bem pessoal muita coisinha boa que nos trouxe aqui muita fofinha antes de mais duas minitins FIFA 365 ADRAN XL como vocês poderão ver aqui que chegou-me aqui da Polónia para que eles vão saber se vocês querem acompanhar FIFA 365 coleção convencional não Nordic Edition então vocês sabem na loja da Cardónia tem apenas itens da Nordic Edition. Aqui é a coleção normal coleção convencional que porventura poderá eu não sei e acho que não irá sair mas poderá sair em Portugal sair sairá esta e não a Nordic Edition. Qualquer maneira se vocês querem Nordic Edition Cardónia se vocês querem coleções normais então ou esperem que saiam em Portugal ou então têm que encomendar da Europa da Polónia da Alemanha onde vocês quiserem. Bem, isto aqui é o preço de cada item, eu irei vos dizer já agora não é, acho que vocês têm o direito de saber quanto é que eu paguei por acaso é um preço bastante conveniente. Então, cada minitinco custou-me 25 ZW, 25 ZW para que vocês não sabem, 1€ são 4,30 ZW, ou seja, esta caixinha custou-me a volta de 4,95€ por acaso um preço muito bom e terás então 5 saquetas de FIFA 365 ADRAN XL e uma Limited Edition. não estou em erro, deixa eu ver aqui, Minipusca, exatamente 5 saquetas com cartas e uma carta Limited Edition e mais uma carta especial, muito bom, preço muito bom por acaso, esta é outra minitinco, algo que virá então nos próximos vídeos, depois comprámos 2 Mega Teens, como vocês poderão aqui ver, vamos ver, que contém então, esta contém 10 saquetas, 10 saquetas, exatamente, uma carta especial e 3 Limited Edition e custa 45 ZLOTY, ou seja, o 45 ZLOTY está à volta de 10€, falta a volta de uns 10€, ou seja, para mim, mais vale comprar esta do que esta, mas eu comprei esta, ou seja, para mostrar um produto diferente aqui no canal, e quem sabe as Dimit Edition serão diferentes, mas se vocês tiverem comprar algo, então comprem esta caixinha, vocês poderão mandar de vários sitios, há vários sites, tem a Max, tem a EMPIC, foi onde mandei vir, a EMPIC é uma loja, digamos que é tipo a FNAC portuguesa, e vocês até podem mandar vir para Portugal, ou se vocês tiverem um amigo em Polónia, podem mandar vir para o vossos amigo em Polónia, e ele manda isso para vocês, e esta então é a outra Mega Teens, a Mega Lata, para caso a Mega Lata não fica assim muito bem ou não, pois não, depois o Starter Pack, para caso o Starter Pack também tem um preço bastante acessível, na minha opinião, considerando que vem com 6 saquetas, 1 carta XXL, e 2 cartas edição limitada, exatamente, agora também está aqui um pouco perdido, isto não está focado, o preço, não é que está o preço, não está aqui o preço disso, não está aqui o preço, mas aqui está à volta dos 10€, e depois trouxemos aqui algo para a gente brincar, durante os próximos vídeos, já tive aqui algumas ideias para os próximos vídeos, com estas saquetas, eu tenho muitas ideias para os próximos vídeos, vocês, acho que irão gostar, não sei, talvez sim, talvez não, eu acho, do meu ponto de vista, vocês irão gostar, nos próximos vídeos, o que irei fazer com estas saquetas, não vai ser saquetas tudo de uma assentada, irei tentar fazer de uma maneira, então, original, a abertura destas saquetas, muito bem pessoal, como eu disse, então, neste vídeo não será para abrir, irei abrir posteriormente nos próximos vídeos, não esqueçam de deixar aquele Mega Like, como vocês já sabem, para aqueles que não estão subscritos, então não esqueçam de o fazer, e para aqueles que já estão subscritos, e para aqueles que ainda se vão subscrever, ativem o sininho das notificações, que está a aparecer aqui no vídeo, que é para vocês terem todos os vídeos, nos vossos emails e nos vossos telemóveis, que dica tão boa, não é pessoal? Por isso pessoal, grande abraço para vocês, fiquem bem, e stay there, stay tuned, and see ya!